Tá fazendo o que? Tô gravando Tá gravando? Eu tô, meu chapéu aqui, meu dominó Tá fazendo um vídeo pro canal, né? É Isso Isso aqui tá a câmera, né? É Tá ligada a câmera já? Tá É só que o canal do senhor tá do São Paulo Mas o meu YouTube tá tudo no canal Já tá beleza Tá beleza Se inscreve no canal Se inscreve no canal do YouTube Deixa o like E é nóis Bora compartilhar o vídeo Bora passar o vídeo, tá beleza?